Valdery Ferreira e Wagner Luiz de Medeiros foram reconhecidos em caçador. Segundo as investigações, eles teriam participado de um assalto a uma família no mês passado no interior do município. A dupla também roubou esta lotérica no dia 14 de julho. As câmeras de segurança registraram a ação de dois homens levando todo o dinheiro dos caixas. Era previsto que esses indivíduos buscariam outras cidades da nossa região para a continuidade da perpetração desses roubos e foi o que se verificou. Os dois bandidos foram detidos no dia 19 de agosto em Santa Cecília. Eles estavam com a quadrilha presa após trocar tiros com a polícia. Na época, cinco homens foram presos por formação de quadrilha, porte legal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Um dos criminosos acabou morrendo. Um dos criminosos acabou morrendo.